A esquerda só falava Sardê, Sardê, a língua que é Sardê, 40 anos a língua que é Sardê, mas se elegeu um monte de apoio ao Sardê e de troca de saída, três ministérios para o Sardê. Aí se juntou o Sardê com o PT, todo mundo é PT. Aí vem o Laércio, prega essa bandeira, todo mundo é PT, está aí na rede social, o Laércio é ministro, vai cabular o Zé Vissou, que deve confiar agora. É verdade ou não? Olha, tem mentira que não vale a pena nem você tentar levar, desfazê-lo. Olha, quem conhece um pouquinho da essência do Laércio, já ouviu ele pregando diversas vezes. Se algum dia, nesse ano de 2022, eu chegar a bater na tua porta, você que está me ouvindo, se eu bater na tua porta através de um vídeo, através de uma rádio, de uma televisão, pedindo apoio para ser candidato a vice, a deputado, quiçá a senador, olha, preste atenção, você tem que me ouvir, não vote não, porque você está dando luz a mais um safado, mais um vagabundo, mais um político que não tem palavra. Então, se o Laércio confia, bater na tua porta com o vídeo, com a rádio, com a televisão, pedindo voto, apoio, para algum outro cargo que não seja de governador, não vota. Tá certo. Porque você está dando um lugar para mais um vagabundo crescer nessa vida. Tá certo. Porque nós não temos plano B. Nada contra a dona Rosiana, ex-governadora do Estado do Maranhão, nada contra o Sarmé. Mas eu quero te dizer assim, que eu tenho tudo a favor do Maranhão. A palavra de Deus diz que, eis que tudo que era velho se passou, e agora tudo se fez novo. É verdade. E agora é a hora do novo. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, agora é a nossa vez. É a nossa vez. É a vez do homem, da mulher, daquele cidadão de bem, que quer o melhor para o seu Estado, que cansou de ver esse Estado nas mazelas, nas notas dos jornais, aquele que não quer mais ver o Estado do Maranhão com aquela coisa. O Estado que tem o maior número de pessoas vivendo na extrema pobreza. 400 mil famílias. O Estado em que um milhão de suas famílias vivem do Bolsa Família. O Estado que tem o maior número de pessoas desempregadas, 17,2% da sua população. Então, você que vê o teu Estado rico, você que mora num Estado rico, você é maranhense, que se orgulha de ter nascido nesse Estado.